No final do capítulo anterior, nós deixamos para você o lab de número 2, cujo objetivo era que você construísse uma calculadora em linguagem Python, uma excelente oportunidade para você desenvolver sozinho ou sozinha seu primeiro programa de computador. Eu tenho certeza absoluta que você pelo menos tentou fazer. Você sabe, o seu aprendizado também depende de você. De qualquer forma, eu vou trazer agora uma proposta de solução. Por que proposta de solução? Porque há pelo menos algumas dúzias de maneiras diferentes de você criar uma calculadora em Python. Aliás, para qualquer programa de computador, sempre há formas diferentes de você chegar ao resultado. Depende da habilidade do programador, depende do conhecimento sobre a linguagem, depende um pouco da criatividade de quem está desenvolvendo a solução. Não há uma única resposta válida universal. Vou trazer uma proposta de solução. Se você chegou ao resultado final de maneira ligeiramente diferente, mas conseguiu chegar ao resultado final, ok, isso é o que vale. Eu vou trazer uma proposta e você usa como referência para comparar com a sua própria solução. Ok? Então vamos lá. Aqui está para você a pasta do capítulo 6, tudo que nós vamos trabalhar agora ao longo deste capítulo. Aqui eu tenho todos os notebooks. Olha que coisa linda. São 10 notebooks, mais os exercícios, tudo isso para este capítulo agora. Só que antes eu tenho aqui a solução para o lab número 2. E aí eu tenho a calculadora v2.py, ok? Eu vou primeiro executar a calculadora, aí eu abro o código e explico o passo a passo. Então vamos lá? Vamos abrir o terminal ou prompt de comando. Eu então vou para a pasta aonde eu coloquei o arquivo. No meu caso é essa pasta. No seu caso será outra, provavelmente, não é isso? Então no meu caso é Dropbox DSA, estamos no curso Python DSA, estamos no capítulo 6, estamos no lab 2. Aqui está o arquivo, perfeito. Como eu executo o script Python? Eu chamo o interpretador, que é Python, e o nome do arquivo. Pressiono o Enter e ele executa o programa. Veja que eu começo com o menu, para que o usuário escolha as opções. O usuário vai digitar uma opção, por exemplo, opção 1. Aí eu peço para o usuário digitar o primeiro número, por exemplo, 23, segundo número, 56, e ele faz a soma e entrega o resultado. Para poder executar de novo a calculadora, só executar de novo o programa, eu vou limpar aqui a tela, executa de novo o programa, vou chamar, por exemplo, agora a opção 4, vou então colocar o primeiro número, coloco o segundo, lá está o resultado. Se você digitar uma opção inválida, vou digitar agora uma opção inválida, ok? Veja que eu tenho apenas de 1 a 4. Se eu digito 5, o que o meu programa vai fazer? Vai pedir o primeiro número, vai pedir o segundo, e aí vai dizer opção inválida. Por quê? Porque eu não tenho nada para fazer com a opção 5, essa opção é inválida. Eu poderia colocar a mensagem antes do usuário digitar os números, também é a possibilidade. Fique à vontade para alterar o programa como você quiser. Tudo bem? Temos então a nossa calculadora. Vamos ao código Python. É sempre bom você manter aí no seu computador algum editor de texto. Eu estou usando o Sublime Text. Coloquei o link para você na seção de links úteis, ao final do capítulo. Mas você vai encontrar vários editores de texto gratuitos aí no mercado, e se tiver no Windows, tem, por exemplo, o bloco de notas, o Notepad. Para Linux também você vai encontrar vários editores de texto, para MacOS. Eu gosto do Sublime, embora tenha uma versão gratuita para você experimentar, mas é uma ferramenta excelente, o Sublime Text. Você paga a licença uma vez, pode utilizar em várias máquinas diferentes, você recebe as atualizações, inclusive, do software. Ele tem vários recursos. Inclusive, não sei se você percebe, não é? Mas veja que o Sublime Text vai colorir o código para você. Isso é muito útil para você estiver programando. Mas tem várias ferramentas no mercado, pode usar o que você quiser. O importante é você abrir o script em um editor de texto. Não use editores como o Word, ok? O Word não é para você editar código, é para você editar texto em geral. Para código, o ideal é o editor de texto plano, como, por exemplo, o Sublime Text, bloco de notas, entre outros. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no meu programa? Primeiro, uma visão geral, hein? Veja que eu tenho um bloco com várias funções Python. Depois, eu tenho a função print, que imprime o menu para o usuário. Eu, então, capto as escolhas do usuário. E aí, eu tenho um bloco condicional. De acordo com a escolha do usuário, eu tomo uma ação dentro do meu programa, ok? Veja que nós criamos quatro funções. Como eu sei que isso aqui é função? Palavra reservada def, não é isso? Eu ensinei no capítulo anterior. Então, palavra reservada def, cria a função chamada add, para adicionar. Recebe dois números como entrada e retorna a soma dos dois números. A função subtract também recebe dois números, retorna a subtração. A multiply retorna a multiplicação. A divide retorna a divisão. Qual a vantagem de você usar as funções? Você pode escrever o bloco de código uma vez e usar quantas vezes você quiser no seu programa. Você modulariza o seu programa em linguagem de programação. Isso vale para a linguagem Python e para qualquer outra linguagem, ok? Eu, então, crio as quatro funções. Sempre atento à sintaxe, não é isso? Que eu também expliquei para você no capítulo anterior. E aí, eu coloco o menu através da função print, que apenas imprime alguma coisa na tela. Já usamos a função print aí em todos os capítulos, não é isso? Exatamente isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui lado a lado. Então, eu vou dar aqui um cria na tela. Então, eu vou executar de novo o meu programa. Veja que ele começa imprimindo esta mensagem. Está aqui, ó. Selecione o número da operação desejada. Aí, ele apresenta para o usuário as quatro opções, que são só impressões na tela. Na sequência, eu uso a função input. O que faz a função input? Ela espera uma entrada do usuário. O usuário do computador vai ter que digitar alguma coisa. Enquanto não digitar, o programa não segue em frente. O usuário vai digitar um dos quatro números. E, então, eu vou captar isso com a função input. Coloco uma variável Python chamada escolha. Na sequência, eu vou pedir ao usuário para digitar o primeiro e o segundo número. Então, primeiro, eu vou digitar uma opção, por exemplo, o número 1. Aí, ele vai para o próximo bloco. Digite um número. Como eu vou fazer operações com o que o usuário digitar, veja que eu estou usando a função int, para poder converter o que o usuário digitou. Aí, o usuário digita o primeiro número, eu gravo na variável no 1. Então, por exemplo, 12. Aí, depois, o usuário vai digitar o segundo número. Eu gravo na segunda variável, que é num 2. E aí, o meu programa entra no bloco condicional. O que ele faz? Se a variável escolha foi igual a 1... Vou chegar aqui para o lado. Então, aqui está para você acompanhar junto comigo. Se, por acaso, a variável escolha tiver o valor 1, eu, então, entro nesse bloco. Não é isso? E o que faz esse bloco? Ele imprime primeiro o contra barra N. O que é o contra barra N? É o Enter no seu teclado. Então, você pressiona Enter, é a mesma coisa que o contra barra N. É para dar esse espaço aqui entre as linhas, não é? Eu, então, imprimo o número 1 mais o número 2. E aí, eu coloco o sinal de igual para poder mostrar isso aqui, não é? Para imprimir na tela. E aí, eu chamo a função add, que vai adicionar os dois números. E eu passo como argumento para a função os números que o usuário digitou. Aí, pronto. Acaba a execução do programa. Se, por acaso... Aí, eu coloco o elif. Se a escolha não for igual a 1, então, ele vai para o próximo bloco. Opa! Então, a escolha é igual a 2? Se for, ele vai fazer a mesma coisa, apenas chamando a função de subtração. Não é igual a 1 e não é igual a 2. Então, deve ser igual a 3. Aí, ele vai entrar nesse bloco, vai checar, vai entrar no bloco, vai chamar a função de multiplicação e ainda tem a função de divisão. Se não for nenhuma das quatro opções, aí tem o else, que vai abranger qualquer outra coisa e aí vai dar como opção inválida. Pronto. Isso é o nosso programa para uma calculadora simples em Python. O grande objetivo desse laboratório foi exatamente desafiar você a escrever o seu primeiro programa de computador. As pessoas, às vezes, paralisam completamente de medo de programação, como se fosse algo de outro mundo, não é? Pare, pense no problema, escreva o pseudocódigo, se você achar que isso ajuda no seu dia a dia, converta o pseudocódigo para a programação em Python. Então, veja que tudo isso que está na calculadora, eu já ensinei para você aqui no curso. E aí, você tem seu primeiro programa de computador. Quanto mais rápido você conseguir praticar as coisas, mais rápido você vai tirando aquele receio que muitas pessoas têm, não é? Sobre programação de computadores. E é isso que eu procuro fazer, não só neste curso, como também em outros que eu ministro aqui na DSA. Vá direto para a mão na massa. Já comece a praticar o mais rápido possível. Já comece a trabalhar, a cometer os primeiros erros, a aprender com os erros. E aí, você vai percebendo que isso aqui, na verdade, a programação de computadores, é uma forma de resolver problemas. Aliás, uma excelente forma de resolver problemas. Então, aí está nossa calculadora. Essa é a solução proposta para o lab de número 2. Podemos agora entrar no material deste capítulo, que, aliás, está bastante rico, hein? Temos uma quantidade imensa de material para cobrir. Então, vamos começar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.